Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio E galera, olha isso aqui Eu fiz essa casa aqui automática Só que não deu tanto certo Óbvio que eu fiz isso aqui no criativo, né galera Mas eu não vou mais pegar Tá, eu prometo, tá bom Nandela já tá com a cavaleira na chuva Querendo pegar E galera, olha aí Essa casa não deu tão certo, né cara Casa feia Caraca Eu fui inventar de fazer uma trepe E fui inventar de fazer uma armadilha Mas não deu tão certo Aí eu quis fazer uma casa E olha o resultado desse negócio Eu tô destruindo, galera Porque eu não vou mais morar aqui não, mano Eu não vou morar aqui Eu não vou morar aqui, cara Eu não vou Nandela já tá entrando no mundo também E eu peguei até uma picaretosa aqui de De armante, né Tem até o orc 3 Que eu peguei no episódio anterior, né Do orc, que eu matei E cara Ele daí é muito pesado, cara Mas dá muito dano Isso que vale a pena Hoje eu tô querendo me preparar Pra matar um dragon Por favor, né Porque um dragon a gente vai precisar demais Nessa sobrevivência aí, irmão E cara, olha aí Vamos pegar aqui, irmão Vamos pegar aqui Aqui, aqui, aqui também Vamos lá Vamos pegar aqui, aqui, ó Vamos quebrar aqui Quebrar aqui também Quebrar tudo, galera Isso aqui Né E eu vou cortar aqui O vídeo, irmão Não vou ficar só assim Quebrando, não Vou pedir ajuda da Natália Já que ela tá vindo pra cá Né Aproveitar ela Que ela não tá fazendo nada Então faz assim Quebrar isso aqui também, né Ó, irmão Quebrar isso aqui também Anjão Como que eu vou pegar madeira? Quebrar também as minhas redstone Dorei Redstone Anjão Oi Como que eu vou pegar madeira? Sendo que você nasceu em um lugar que não tem madeira Não É subterrâneo Eu nasci em outro lugar, Natália Então, como que eu vou pegar madeira? Você vai nascer no lugar que eu nasci, Natália Com madeira Você vai ter mapa Então você vem me encontrar Bom, já tirei a redstone, galera Agora vamos tirar isso aqui também Tirar isso aqui Gente Beleza Tirei Agora vamos tirar Não, minha cama Vou tirar minha cama também Pra mim Você só tem uma cama? Claro, né Você mata as ovelhas Aí tem bastante ovelha Não, não Não, não Não assassina as ovelhas Não, deixa elas vivas Você fica sem cama mesmo Ai, como que eu vou dormir? Você não vai conseguir dormir Que se vire Ah, eu não consigo dormir, não Então, tem que Pega do criativo Pega do criativo Mas não assassina as ovelhas Não Não Por que? Agora Eu não tenho um chat Ah, ah, eu tenho que ativar Bom, ó galera Ó o rio de lava que eu fiz De rio de obsidian Que eu fiz, mano Olha aí, ó Já peguei obsidian também, galera Só faço a tosteadeira Vamos fazer, né Não sei se eu tenho item pra fazer, galera Eu não sei Mas, ó Eu tô com o inventário aqui quase cheio, ó Vamos levar isso aqui, né, irmão Pra gente Levar pra casa Beleza Caraca Opa Bela hora pra começar a nevar, hein, jogo Pô Beleza Obrigado, cara Obrigado Agora eu vou derrubar isso aqui Eu vou pegar os pistões, galera Isso aqui, ó Pistões Vamos pegar Não sei se isso aqui quebra com Com Coisa, cara Mas eu vou pegar, né Vamos lá Não sei se isso aqui quebra com machado Mas vamos ver Quebra Quebra Bom, agora eu vou tirar isso aqui tudo Que vai demorar demais Ficar com elas Bom, galera A Natália vai tirar essas madeiras Ela pode ficar com elas E aqui tá minhas coisas já, né Então eu vou fazer o seguinte Eu tô precisando de pedra Não é de madeira Ela já chegou aqui Hoje eu vou pegar Tá, mas pega Tira isso daqui, Natália Tira isso daqui, vá Oi Tira isso daqui Tudo isso aqui, ó Tá, eu sei, mas Galera, outra coisa que eu peguei Do criativo bem legal É a Griffwing Olha isso aqui, cara Agora eu posso voar, ó Só eu apertar aqui Galera, eu tô voando aqui, cara Olha aí, ó Que nem um grifo, cara Vou colocar aqui o outro modo Que tem, né Aí, ó O modo de ficar sobre as nuvens, sabe Agora eu quero descer Desce Aí, ó Descer bem devagarinho Aí a gente pode voar pra cima também Não, é que só desce, né É, beleza É que só desce Olha aí Vamos lá Agora se a gente Se eu pular Subir pra cima Ele vai pra cima, galera Então vamos lá Vamos Deixa eu ativar Desse modo aqui Pra mim, né E, cara Eu vou aproveitar Que eu consigo voar, galera Né Peguei do Criativos E, galera Eu vou fazer o seguinte Aqui em cima, cara Tá nevando, mano Então não dá pra ver tanta coisa, né Aqui em cima não dá pra morar Opa Tem um pila girada e montado Nenhum bicho, cara E eu vou acabar morrendo Né, mano Olha aí Vamos desativar esse modo aqui Pronto É esse modo que eu quero É esse aqui Vamos descer aqui, galera E olha o bichão ali, cara Mano, eu vou tentar matar ele, bem Na moral Eu vou tentar matar aquele pillager Porque, velho Na moral, mano Vamos devagar aqui E Tome Tome Não, eu morri, cara Galera, eu morri Voltei pra Meu irmão Vamos teleportar a Natália Teleportar, irmão Tá, eu vou Teleportar pra aí Teleportei E eu tô voando aqui Que nem um doido Vamos desativar Vamos desativar, gente Aí, desativei Não, deixa eu tirar primeiro Porque Aí, ainda bem Galera Pelo menos eu acertei um hit Naquele pillager ali, né E aí, Natália De boa? Cara Vamos encontrar um lugar aqui Natália Tu tem espaço aí no teu inventário? Tu tem espaço no teu inventário? Tu tem espaço no teu inventário? Não tem inventário? Cara, vamos ver aqui, mano Aqui se tem algum dragão pra gente matar, velho Na moral, ok Galera Mano Eu vou subir lá de novo, velho Na moral, vamos lá Agora eu vou me encantar aqui também, velho Peraí Beleza, galera? Tô Mano Não, não Vou, vou, vou Vamos voar aqui com o arquidreste E ali a gente tira, mano Ali a gente tira Vamos voar aqui Vou, vou, vou Opa, vou Agora me tira Toma Eu morri, cara De novo? Não, 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 não Vamos teleportar com a Natália Cara Véi Vamos lá de novo, galera Vamos lá de novo Esse bicho tá toda hora me matando, cara Mas eu também fiquei sem regeneração Vamos colocar regeneração pra mim Velho do céu O cara me matou Arroba S Não, arroba Arroba Dá pra Natália também É barra, irmão É barra Tem que colocar barra Effect Arroba A Regeneration Duzentos Tru Vamos lá Ah, esse sim, cara Até que enfim, né Vamos descer ali Vamos lá Vamos lá Opa, vamos pra lá Vamos pra lá Sobe Isso Agora você desce Isso Agora você sobe Sobe Senão o bicho vai me bater aqui Isso Agora você desce Desce, desce, desce Desce, desce Vamos lá Ó o bichão aqui Ó o bichão aqui Eu morri de novo, cara Ah, mano Ele é muito forte, galera Nem a regeneração consegue Ah, não Não, cara Ele é muito forte, cara Muito forte Galera, a gente precisa de uma armadura Porque nenhum hit ele me mata Então a gente precisa de uma armadura Então, é Vai ser um pouquinho difícil matar esse bicho, né Cara, mas tudo bem Vamos pegar aqui outro balde de lava As obsidians, mano A cela também vai ser muito importante E a gente vai Na verdade, Natália Vamos ficar aqui mesmo, tá Vamos fazer um acampamento aqui, entendeu E aí, Natália Vamos colocar aqui mesmo Nossas coisas Vamos colocar aqui Aí você coloca os seus baús Aí coloca uma placa Dizendo que é seus baús, entendeu Aí aqui é os meus Aqui você sabe que é os meus Vamos colocar aqui minhas coisas, né Topizera, beleza Ih, quebrou, não foi? Bom, galera Daqui pra cá da minha cama É meu Entendeu? Isso aqui tudo é meu Bom, ninguém pode pegar as coisas de ninguém Só se quiser emprestar, né, galera Só se quiser emprestar Bom Eu tenho 19 obsidianas Então já vou fazer um portal do Nether, tá Só que não vai dar pra acender, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Um aqui, ó Um, dois, três, quatro Beleza, eu tenho bastante obsidiana Vamos subir Tuf Um Aí vamos colocar outra aqui 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 Aí puf, 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 puf Tá certo? Tá certo Puf Agora puf pra cá Puf pra cá E puf pra cá E agora tá certo o portal? É, galera O portalzinho tá certo, hein Eu acho que tá A gente só precisa ir do flint pra acender, né Beleza, galera Super normal A Natura tá com skin de homem Mas tudo bem Tá fazendo ali as coisas dela E Natália Eu vou explorar, tá Fica aí Vamos fazer assim, Natália Natália, ó Olha pra mim Agora é sério Vem cá, vem Sem tesoura Olha pra cá Ó Eu vou sair pra tentar pegar coisa pra gente Entendeu? E você fica aqui cuidando da casa Entendeu? Quer dizer, do acampamento Quer dizer, do acampamento Fazer uma fogueira seria massa, né Aí seria um acampamento, né É Vou ver se eu acho alguma coisa pra fazer Então, galera Agora eu vou explorar um pouquinho Ver se eu acho o flint, né Que é o principal momento Fazer uma coisa E ali em cima tem os dragão Será que se eu fizer uma bota Qualquer coisa Eu já vou poder É Sobreviver ao ataque dele Vamos ver Vamos ver aqui, ó Ele tem nem ferro pra fazer nada, cara Você tá louco A gente tá muito fraquinho, mano A gente tem que minerar É, galera Agora eu vou voltar lá Pra as planícies Pra tentar minerar Alguma coisa, galera Sério Fazer o seguinte Vou dar regeneração E vou dar resistência Aí sim vai ficar E galera Vem resistência pra mim Agora eu vou lá voando, mano Pra ver se eu consigo matar Um bicho desse, cara Na moral Vamos lá Fly mode Vamos lá Aí, vamos subir lá Aí, vamos lá, galera Sim, bora Vamos pra lá Ok, tô voando Tô de boa Vamos voar um pouco mais devagar Com o Orchidrache, né Que ele é muito pesado Vamos voar Descer aqui agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara Ele tira os efeitos Quando a gente tá voando, mano Por que, cara? Ele tira os efeitos, galera Galera, ele tira os efeitos Quando a gente tá voando Por isso, cara É que eu tava morrendo Por isso, cara É por isso Mano É, galera Vai ser um que lhe fazer Matar aquele bicho ali, né Mas é isso Obrigado por ter assistido Valeu Falou E tchau E tchau E tchau